Olá Dorameiros e Dorameiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dorameira TV. Hoje vamos falar sobre um dos dramas mais esperados da temporada, DNA Lover. E claro, não poderíamos deixar de comentar sobre a química explosiva entre Jung In-Sea e Choi Sivon, que está mexendo com o coração dos fãs. Quer saber como esses sentimentos não resolvidos estão roubando a cena e elevando as tensões? Fique com a gente até o final. DNA Lover é um dorama que chegou com uma premissa intrigante e personagens que carregam uma profundidade emocional única. Aqui Jung In-Sea interpreta uma mulher que de forma inesperada se vê confrontada com os sentimentos do passado. E esses sentimentos vêm de ninguém menos que seu antigo amor, interpretado por Choi Sivon, o membro carismático do Super Junior e ator experiente nos dramas coreanos. A trama do dorama gira em torno dessa redescoberta emocional e os impactos que isso causa na vida dos personagens. Mas o que faz DNA Lover se destacar é a maneira como esses sentimentos não resolvidos são apresentados. Eles não são apenas parte do passado, mas influenciam diretamente as escolhas e ações dos protagonistas no presente. Jung In-Sea, que já nos impressionou com atuações em outros dramas de sucesso, traz uma performance intensa e comovente. Sua personagem está dividida entre o passado e o presente, e isso é refletido na sua interpretação carregada de nuances. Cada gesto, cada olhar, transmite o dilema interno que ela está vivendo. E o que dizer de Choi Sivon? Ele, que sempre entrega uma atuação natural e cativante, eleva ainda mais a tensão da trama com sua capacidade de navegar entre vulnerabilidade e determinação. Seu personagem é aquele que mantém um charme irresistível, mas também traz uma bagagem emocional que o torna extremamente complexo. Os sentimentos que ele revela ao longo do dorama não só mudam a vida de Jung In-Sea, mas também criam uma nova dinâmica entre os dois. É impossível falar de DNA Lover sem mencionar a incrível química entre os dois protagonistas. As interações de Jung In-Sea e Choi Sivon vão além do que vemos em muitos doramas. Aqui a tensão entre eles é palpável, e isso tem sido um dos principais motivos pelos quais os fãs estão se apaixonando pela série. Um dos momentos mais comentados até agora é quando os sentimentos de Sivon são revelados, em uma cena que verdadeiramente rouba o episódio. A profundidade emocional dessa cena impacta diretamente o desenvolvimento da trama e deixa o público ansioso para ver como esse relacionamento irá evoluir. Além da dinâmica entre os protagonistas, DNA Lover também se destaca pelas reviravoltas e momentos inesperados. A cada novo episódio, vemos como os sentimentos de Sivon por Jung In-Sea complicam ainda mais suas vidas pessoais e profissionais. Isso cria um cenário repleto de suspense, onde cada escolha pode levar a consequências drásticas. E é aí que o dorama nos frente, o público fica na expectativa de como essas questões não resolvidas do passado irão influenciar o futuro dos personagens. Essa montanha-russa emocional é o que torna DNA Lover um dos dramas mais comentados da temporada. Para quem ainda não começou a acompanhar, DNA Lover está disponível na plataforma Viki, com legendas em vários idiomas. E se você é fã de dramas emocionantes, com uma história profunda e atuações brilhantes, esse é o dorama perfeito para você. Jung In-Sea e Choi Sivon estão entregando performances que ficarão marcadas no coração dos dorameiros. Então, o que podemos esperar nos próximos episódios? Será que os sentimentos de Sivon, e a relação dele com Jung In-Sea terão um final feliz? Ou estamos caminhando para mais reviravoltas? Deixe suas teorias nos comentários, eu quero saber o que vocês acham. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca nenhum conteúdo aqui no Dorameira TV. Nos vemos no próximo vídeo.